Olá, sejam desconhecidos, quem é você fala? Bem-vindos a mais um vídeo de Blounts 3D5 Beleza, vamos coletar aqui a recompensa diária Não vai coletar porque o capo de rede tá conectado Deixa pra lá, né? Deixa eu tirar aqui pra ver se vai Ah não, não nem precisei tirar, beleza Então a internet tá mais ou menos no meu computador Belezinha, ó galera, eu joguei Ah não, joguei não, porque tinha... É, não joguei, não joguei Não fiz nada em off aqui no jogo, galera Só no Magic Farm Beleza, vamos continuar aqui, né? Eu já tô na próxima Já tô aqui já nessa fase, calma aí Já tô aqui, meu Deus Tá, eu não fiz... Essas quatro fases aqui eu nunca tive, né? Nem essa aqui no gelo também Vamos fazer não fiz, né, velho? Porque é o seguinte Pelo que eu tô vendo, eles vão vir por aqui Então se for colocar um desse aqui que vai ser bom Talvez Se eu colocar um desse aqui vai ser melhor Certo? Deixa eu pensar É, acho que aqui é um bom lugar Essa aqui não parece ser uma fase tão complicated Mas ela tem um espaço muito curto, né? Que é um pouco... Amedrontador Amedrontador Nossa, que difícil É igual do cérebro Cérebro Tô brincando Cérebro Cérebro Então, você vê que a fase já é curta por causa disso, né, velho? Ela não dá voltas e voltas. O difícil dela deve ser esse, né? Porque ela é muito curta. Vamos aqui upgradear. Eu já tava pensando em comprar Banana Farm, ó. Menino sonha. Nada a ver Banana Farm. Nós somos no Easy. No Easy não precisa de Banana Farm. Vocês pensaram que eu ia falar outra coisa, né? Seus pensadeiros. Tá, deixa eu pensar aqui. Pensadeiros. Deixa eu pensar. Eu acho que aqui é um bom lugar. Pararatibu, Pararatibu, Neudo, Pelona. 44 ranking 44 é no 45 que libera aquela bola aquela bola de espinhos né velho se eu não me engano é que top top em eu vou eu vou beleza ah tá acho que eu já juntei aqui o money suficiente money 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 agora preciso de um desse ótimo já tá disponível né ele tava agora é certo depois desses dois tá bom é desculpa aí a minha mãe falou saúde oi 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 tá isso aqui cabe aqui uma dúvida minha roupa oi oi ae guarda deu assim parece tão bom né mas beleza o xixi vai tá roçando aqui microfone tá o meu fone tá me roçando microfone beleza eu não lembro que tá aqui é do bom em já voltar as caras e logo Vai ser delícia Tá Tasquei ele ali Agora os únicos que faltam são Aqui é o fábrica de pregos E os cacapregos Coincidência? Não sei Nominate Não, ali eu vou deixar de lado Beleza Vamos comprar Ai, não tenho mais dinheiro Meu Deus Agora eu tenho dinheiro Falta um, só um Contagem, essa minha contagem foi grande Beleza Opa, foi mal Certo Aqui tá, tá, eita, pô, caiu meu fone Tá, tá, tranquilo Tá favorável, meu Nego, bagulha doido Esse cara aqui, tá, tá, cadê o Tá, cadê o congelamento Nos balões, né, velho Bicho é doido Rai, molecote É um pouco de congelados rápidos, velho E tipo, já tiram um level deles Que é muito bom Um level que eu falo é tipo Deixar o amarelo pra verde, entendeu Já tira Já estoura uma camada Uma camada de balões Tá devagar, pronto Olha lá, já estoura ali E é combado Sem sopa, né, velho Sem sopa Aquela sopa quentinha Sem essa sopa aí Olha só ficar aí, meu 700 e 800 Paraná, te divulgo 900 970, né Que eu preciso Caraca, esse cara é do congelamento É animal Moleque Tá vendo Vamos cobrar aqui o raio E aqui só falta esse Caramba, velho Os bichos, eles tão Os macacos, eles tão combando Sem sopa Se não tiver nome de vídeo Vai ser esse daqui Macacos combando sem sopa Ai, o povo vai achar que é HG Ah, não Não, porque eu não faço thumb, né Se eu tivesse Se eu fizesse thumbnail Já parecia HG Mas isso não é não Ai, quem não sabe o que é HG É um modo Um modo, né É um Minigame Minigame O minigame No Minecraft Hardcore Comba sem sopa, tá ligado Meu Uou 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 Um, dois 400, 400, 400, 400 Aê, moleque Muleque Eita, poxa Certo, já vamos cobrar aqui Os amigos, tá ligado Meu Tá ligado Meu irmão Aê, rapaz Ah, velho Tá favorável Tranquilo Tá favorável Os balões nem passam daqui, velho Do gelinho aqui Dessa parte aqui, ó Dessa parte da pista, ó Que eu tô esfregando meu mouse Ele é branco, né Não sei se tá vendo Dá pra ver Eu acho que dá pra ver, ó Tá vendo? Eles não passam aqui, ó Eles já são logo combados Por esses daqui, meu Muito bom Vamos aqui comprar Upgrade Um, dois Beleza Aqui já tá Beleza Agora eu vou juntar O dinheirão aqui Maroto, né, velho Pra comprar o upgrade Lá do Maguinho Já tô quase conseguindo Na verdade eu acho Que eu vou comprar Primeiro desse aqui Isso aqui é muito bom Agora sim, agora sim Nossa, olha o tamanhozinho Do binóculo dele Vamos agora É só esperar Tá Eu esperei rápido demais Eu pensei que ia esperar Um pouco mais Quer dizer, né Eu ia esperar rápido demais Ah, ó Agora eu dei uma passada ali Chegou até essa bandeira aqui Essa bandeira azul Nossa, eu clico aqui Caramba, se mexe Não é, eu não se mexe Você é louco, coberto Essa fera aí não Meu Deus, gente Minha mãe está falando Telefonte Você acredita nisso? Você acredita Se ela estiver gritando, velho Eu vou lá Vou falar dos Toda hora eu tento falar Dando dela Eu vou falar Mãe Para de gritar Caramba Eu tô gravando Mas que coisa Isso que eu vou falar Se ela continuar gritando Toda vez que ela parou Ela foi pra longe Parece-me que ela foi pra longe Ou pra falar de casa Um dos dois Tá, vamos ver qual dos dois Tem mais balão estourado Nossa Ah, tá Só tem quatro pouquinho Quatro mil e pouquinho a mais, velho Aí, bicho Nossa Vamos ver qual dos dois É Não tá de festa tão grande, não Acho que os dois Dá pra se igualar Mais ou menos, velho Mais ou menos, entendeu? Não é sempre sem chance Galera, eu vou Eu não Acho que não vai passar, velho Eu vou colocar aqui um desse Não, não vou não Sou hardcore, velho Esse negócio aí, né Tá pros fracos Já comprei Beleza, tá faltando esse Oh, pensei que a rapazinha terminada, velho Velho não, né Pessoas que me assistem Eu acho que elas não são velhas Quem gosta de Minecraft Quem gosta de jogo Jogou Tower Defense Não é velho, geralmente Ah, é, galera Eu gosto de estar hoje Ah, cara Hoje é dia 23, velho Não sou o Caraca Não sou o Plants vs. Homens Eu vou lá olhar agora No site Só tem nada de assistir esse vídeo aqui De gravar, né Vou lá olhar, cara Dia 23 sai, galera O Plants vs. Homens Ontem, né Vocês estão assistindo esse vídeo Eu gravo No dia que vocês estão assistindo Eu gravei ontem Pra vocês Então pra vocês Ontem saiu o jogo Ó, acabou Já vindo E o payment Minhas coisas, beleza Vamos aqui já Mais um, né, velho Aquele Bola Tá aqui Vixe, Maria Parece bem difícil Parece que vem de dois lados Ah, velho Eu sabia Na verdade Eu não sabia, não Mas Me parecia Vem de dois lados Eu Que que tem Uma fase ali Que não tem Final Caraca Isso aqui vai ser muito complicado Vocês não tem noção Nossa Senhora Cara Isso aqui Eu acho que eu vou botar aqui Uma banana farm, galera Duas no mínimo Porque eu tô achando Que vai ser muito Muito balão Pra pouco Pra pouco dinheiro, entendeu Pra ter poucos Bacacos É o que eu tô achando Então eu vou Botar aqui duas Banana farm Eu só vou comprar Isso aqui E esse daqui Pra ele poder atirar Um pouquinho mais rápido E ter uma área de ataque Maior Pronto Nossa, velho Mas é muito bonito Essa fase, ó Toda verdinha Tá parecendo Avatar, meu Os caras copiaram Avatar 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 o filme, tá, galera Não é o Avatar O desenho O anime, né Seja Anime, ó É, anime Caraca, velho Você tá vendo Eles tão passando Os balões, velho Já Tão cedo Acabou Comprar esse Double Penetration Aqui Ele Quebra Ele estoura Sempre tá no quebra Quebra dois balões, né Passou um Nossa Vocês tão vendo Que vai ser Complicated Aqui Caraca, já tá entrando Intermediário pra avançado Isso aqui não é mais intermediário Vai logo, vai logo Isso Ainda bem que ele já tá dando conta Já Que é um pouco melhor, né Cara, imagina fazer isso aqui no médium Vou ter que ter tipo uma 5 banana farm já de graça Tá ligado Nossa senhora, velho O bagulho é doido mesmo Opa, opa Eu tô só aqui de olho Aê, beleza Ixi, agora tudo verde Ele não vai Não vai conseguir Ai Tá passando aqui Eu não posso deixar, mano Isso é Estou É inacreditado Não, não vou comprar isso aqui Senão não vai dar em nada Minha mãe tá gritando de novo Ela voltou pra dentro de casa Velho, eu vou lá Na moral Eu vou contar até Não, vamos esperar um pouco Ela tá diminuindo todo de voz Ai, quase Quase se passou Uai, não posso montar na bananeira Não posso Nossa, que eu ia ser engraçado Nossa, velho Nossa, velho Tô até já olhando aquilo devagar, né Não, putz Mas o animal Sou Enferrando ele Vai conseguir pegar tudo Falei Cuidado aí, dinheiro Não, velho Tô querendo Cara, isso aqui Isso aqui é uma boa Não é uma boa Eu tô querendo o sniper, galera Isso aqui Ativa seu poder Porque eu vou deixar ele em Forrest mesmo Pra ele poder pelo menos estourar nos balões Ai, cara Não tá dando certo Não tá dando certo, galera O bagulho aqui não tá dando certo Não tá tranquilo, favorável Não tá Tá, eu acho que eu vou ter que apelar aqui Não é apelar, né Eu não quero perder Esse é o problema Nossa senhora Caraca Eu já sei como fazer Pronto Eu não preciso ficar preocupando E daí mais um macaquinho Muito obrigado Tá, agora eu começo com esses dois aqui Eu já vou comprar aqui os upgrade bolados, entendeu Tem que comprar aqui os upgrade bolados Senão não dá certo Passou, velho Vou deixar ele passando aí Eu vou morrer tão cedo No jogo No jogo Falei que aqui ia precisar de dinheirão Preciso do dinheirão aqui, velho Tá, eu vou comprar só esse segundo dado aqui, galera E aí eu já vou aproveitar Aí pronto Comprei desse Aí Não, não Falta esse aqui ainda Não Putz Eu acho que ele estourou Beleza Agora eu vou aproveitar e vou comprar meu Minhas banana farm Aí, ó Eles já estão segurando ali Beleza Era isso que eu devia ter feito no começo Ao invés de ter comprado essa banana farm Porque quanto menos balão Tipo assim Não pode ficar Você não pode perder todas as vidas, né Mas eu acho que até uma você ganha A medalha, né Se tiver uma Eu não sei Nunca Se tiver um jogo com uma vida só, né Ai, caramba Ai, ai Nossa senhora Tá difícil demais, cara Não, velho Galera, eu vou morrer, na moral Aí ele liberou, mano Ah, não Liberou desse cara, não é O que eu tava esperando Tá, deu certo, né Tá segurando as barras Foi mal aí E eu tô esperando aqui Foi mal Foi mal de novo E amém pra quem falou saúde aí Tá, acho que agora vai dar um gás aí É o que eu acho É o que eu acho Aí ele deu um gás Agora o que eu não conheço aqui Tá, eu acho que agora dá já pra dar uma pensada E poder soltar aqueles livros Nossa, velho Olha só isso É combando, tá combando de tudo quanto é lado Tô aqui comprando os macacos que eu tô falando nada Eu comprei ali mais um sniper, tá galera Quem percebeu ali Tá, beleza Agora já estamos dando segurança boa ali Os balones Eles não tão pra mim passando Eu quero O que eu tava pensando Não era isso Eles não passarem Já tem aqui minhas duas Banda na farm, entendeu Já tá dando aqui um rendimento Razoável Vou falar que é bom Mas é razoável Vou até já comprar aqui uns upgrade Para poder me render mais dinheiro Entendeu Vai, vem dinheiro Vem dinheiro Vem dinheiro Vem dinheiro Vem dinheiro Ótimo, beleza Agora as duas já estão Um pouquinho parda Já o suficiente Por enquanto, né Tá, deixou Aproveitei Compreta aqui Tá, aqui que eu tô precisando Aqui, congelamento Congelamento é muito necessário Passou Nossa Eu vi ele que passou Ele que passou Nossa Eu posso deixar isso acontecer Aí, beleza Acho que aqui já dá um grau Avistei a anaminha no grau Entendeu Tá passando, véi Tá, beleza Ah, esses daí não são tão assim difíceis Digamos 340 Vai, meu Aí, moleque Tá, com isso daí O que eu preciso agora O pau maguinho Só que os bagunos Não estão conseguindo segurar Os macacos não estão conseguindo segurar Os bagunos Vou tentar Dá uns apesar de dar uns apesar de bolada Aqui Porque tá Porque tá difícil Aí, ó Não tem dinheiro Aí, deu Tá, eles estão Deixando passar muitos Que não é bom Que não é nada bom Vixi maria Vixi maria Os dois são strong São strong Os dois são strong Os dois estão em first Tá, vamos dar uma Pada neles aqui Porque Às vezes parece ser a salvação Né, véi Tá, foi mal aí galera Fiquei silêncio aqui Porque é concentrado Concentrado Não, não, não Passou Não passou Eu tô sempre olhando Em minha vida Eu tô com 126 1, 2, 9 Passou Não, quase Ai, caramba Aqui quase Aqui quase Vixi maria Quase passou de novo Tem que comprar o raio, véi Na moral Agora passou Agora passou Certo, certo Pelo menos aqui Ele tá dando Pelo menos uma segurada Básica ali Mas desse cara aqui não Tem que comprar o raio pra ele Aqui comprei Já comprei Não, não, não Ai, comprei sim Caraca, mano Tá muito Ai Tá muito complicado Tá muito complicado galera Eu quase não tô conseguindo Pensar, véi Pensar e falar Eu tô só pensando Na verdade Tá, eu tenho um dinheiro bom Ixi, tenho só mil Tô querendo Isso é o problema O que eu compro com mil? Deixa eu comprar um desse Deixar ele aqui Vou comprar um desse Deixar ele aqui, né Véu Ah, é o que? Vai, ele fica aqui Não fica aqui Eu acho que ele já vai dar Dá uma melhoradinha Pelo menos Porque ele já vai colocando Prego pra mim, entendeu? Nossa senhora Nem ferrando Que ele segurece tanto De parede de balão aqui Ó, falei Ele não segurece tanto De balão não, véi Ele não é de Jesus Ele não é de Jesus não Vou comprar aqui Uma pinguete Tá, eu acho que agora Vai dar uma melhorada Ele vai conseguir dar uma segurada Já melhor Eu acho Entendeu? Tenho certeza Mas tá muito hard Sim, tá muito, né? Mas Tá bem complicadinho Quero ver quando eu for fazer Isso daí no edifício No futuro, tá ligado? Tá ligado, meu irmão? Pelo que eu vejo, galera O que mais passa Na verdade os dois passam Praticamente igual Mas o que mais passa É esse daqui, ó Esse lado aqui Então esse lado aqui Que eu vou comprar O poder mais forte aqui Por infante Nossa senhora Aquele que eu virei Jesus Aqui pra aguentar Isso de balão, né? Aí, beleza Que ele é uma melhorada Ainda bem que eu deixei Esse daqui first, né, mano? Eles vão no strong ainda não Mesmo strong sendo melhor Nessa fase aqui Tem que ser first First é aquele Pra ele estourar o último E o strong é pra ele Ele focar no mais parrudo Aí, beleza Agora sim Agora já vamos poder Dar uma upgradeada Aqui nas coisas Esses dois aqui Eu acho que eu posso botar Em strong agora Beleza Com isso Eu vou logo Para o meu Maguinho aqui do meio Né? Meu maguinho Meu Ninja Ninja Monkey Já vamos começar Aqui outra, né, velho Porque é bagulho Tudo mesmo Epa, epa, epa Aí, não Tranquilo Foi tranquilo Não foi tão Tão favorável Mas foi que tá tranquilo Eita, poxa Aí, beleza Aí, beleza Agora, vamos Agora começou, hein Aqui, olha Cara, aqui É baratinho Por enquanto Então Vou arrochar aqui No baratinho Tudo que for barato Melhor com peças Aqui também Que é barato Aí, beleza Aí, cara Isso que eu gosto Opa, obrigado Que que é Uh, rank 45 Beleza Tá, mas eu O que eu tô querendo Mesmo é aqui O pau Esse cara aqui Um, dois Aqui um monte Ótimo Deixa eu ver quantas vidas Oitenta e quatro Por enquanto Tá sendo tranquilo Né, mano Mano Oitenta e quatro Cara, esse cara é muito bom Ele vai pra longe Muito longe Eita, eita, eita Ai, consegui galera Nossa Sufoco, hein Vixi, Maria Foi sufoco Isso aqui Ó, tô com 700 Poco já Beleza Eu só quero ver Qual vai ser a próxima Aqui Porque eu tô No sufoco Eu vou ser essas duas Depois dessas duas Vou entrar no intermediário Ainda Caraca, mano Ó, mas daqui Uns episódios Já vai entrar Na advanced Ou essa daqui Dos tubos Tinha na minha época Isso aqui também Esse é do vulcão Se não me engano Vem de quatro lados Vixi, Maria Tá difícil Então é isso, galera Quem gostou do vídeo Que gostei Que é o meu botão De curtir No Facebook É, inscreva-se no canal Pra receber meus novos vídeos E compartilhe o vídeo Pro canal crescer E consequentemente Eu trazer mais conteúdo E foi sufoco, hein Falou